Boa tarde. Digo que a comunidade pode esperar o máximo de um... Tu já beiraste da praça, não buscassem. Nós dependemos do Executivo, porque o Poder Legislativo não tem poder de execução. Nós temos poder de pedir. E se nosso pedido for atendido, com certeza a comunidade é contemplada. Quando nós fizemos nossos requerimentos e terça-feira, faleceu aos 60 anos, o vereador de Novo Hamburgo, Sérgio Rantes, parlamentar, se sentiu mal, minha gente amiga, pouco antes da abertura de uma sessão na Câmara Municipal da cidade. Na noite de segunda-feira, dia 11, ele foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. Morreu, minha gente amiga, aos 60 anos. Na noite de segunda-feira, dia 11, o vereador de Novo Hamburgo, Sérgio Rantes, do MDB, de acordo com a Câmara Municipal de Vereadores, o parlamentar se sentiu mal, um pouco antes da abertura da sessão, minha gente amiga, programada para a noite de segunda-feira. Ele foi encaminhado para atendimento médico, mas, infelizmente, veio a óbito. O corpo está sendo velado no plenário do Legislativo. Às 14 horas, segue até o município de Rolante, onde será realizado o enterro. Natural de Novo Hamburgo, Sérgio Rantes estava no quarto mandato consecutivo como vereador. Antes de assumir a função em 2009, trabalhou boa parte da vida como motorista, chegando inclusive a presidir o sindicato dos rodoviários da cidade. Que é mandato para explicar para a comunidade que o vereador não pede nada para ele. Toda a minha reivindicação que faça o Executivo é demandas que as comunidades me tragam isso para mim. Porque eu sou um vereador bastante atuante, eu vivo dentro da comunidade, dentro dos bairros, em todos os locais da cidade. E todos os dias tu fala com pessoas diferentes, com problemas diferentes. E em cada bairro, em cada rua, em cada vila, a situação é diferente de uma na outra. Isso tudo durante o dia, eu trago para dentro do meu gabinete, no dia seguinte nós começamos a fazer os pedidos de providências, os requerimentos, ou pedir solução, ligando, indo falar com os secretários. Quando tu tens as portas abertas, que isso acontece, é muito bom para o vereador, muito importante para a comunidade, que é o principal da comunidade. Agora, quando isso não acontece, é lamentável, porque a comunidade fica sem o respaldo, nós ficamos sem a credibilidade, e o prefeito acaba querendo acontecer com esse, fica lá em terceiro, quarto lugar, porque a comunidade não aguenta mais promessa e não a execução. Então, faço parte hoje da comissão de obra, que é uma área que eu conheço bem, e quero atuar muito. Nós estamos com um problema muito gravíssimo hoje, aqui ainda, na Balduino Mich, número 116, na Rondônia. Aqui nós estamos desde outubro do ano passado, não setembro do ano passado, mas na verdade o protocolo é de 2014, onde que estourou uma canalização muito grande.